Cidade Nua Cidade Nua Saio da canva Por a janela Ninguém como ela Há um ar Há um ar Minha Arranha O céu Minha Lua de mel Há um lé 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 Cidade nua, vacinada Mesmo na boca vira lata de lixo Amor de Cristo, amor de Cristo Paixão maluca, cama de gato Cama super, amor de Deus Minha arruinar o céu Minha lua de mel ao céu Minha arruinar o céu Minha arruinar o céu Faça um velhado fora da lei Tudo bem Só que desce muros fora da vez É a sua e-mundo, não tem nem Filho de susto Oh, olha aí! Atauei, a-a-a-a-a Bebe, bebe, bebe Atauei, bebe, bebe, bebe Ah! Minha, a punha do céu Minha, a punha de mel ao mel Dois anos brigados fora da vez É a farinha que eu tirei Barrado, pedrado, fora da vez O que eu peguei, eu parei Sobe deste muro, fora da lei Eu aceito o nome de DJ Fico de sussurro, fora da lei Naue, naue, naue